Ah, primeira temporada se foi. E que temporada, hein? Estreia como jogador profissional, sai da base, sobe, vira titular, conquista o seu espaço. E com isso a gente teve uma primeira temporada cheia de emoção. 52 jogos, 27 vitórias, 17 empates, apenas 8 derrotas. E consegui deixar aqui a minha marca. 27 gols marcados, 10 assistências. Ou seja, em 52 jogos, 37 participações diretas em gols. E tomei 5 amarelos. E até o momento, não fui expulso ainda na minha carreira. O meu valor de mercado subiu muito. Atualmente eu estou valendo 172 milhões de euros. E também nessa temporada, eu fui para a seleção da semana 18 vezes. E fui 6 vezes o atleta do mês. E conquistei um título. O título do nosso campeonato escocês. Não conseguimos a Copa Escocesa e nem a Champions League, que saímos ali na fase pré-oitavas de final. Mas fiz de tudo para fazer o melhor para o time. E com isso, recebi várias sondagens. Meu agente trouxe aí 10 propostas. Na verdade, 11 propostas. Para eu decidir meu futuro. Além de, claro, poder continuar no Celtic. Porém, eu sentei com ela. Pensei melhor. Eu acho que é hora de dar um passo a mais. Eu sei que ainda não tenho meu espaço nos times tops da Europa. Como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City e outros. Talvez um time mediano ainda seja o caminho. E é por isso que eu acabei de acertar o meu contrato com esse time. Dois motivos me levaram a aceitar a proposta do Lyon. A primeira é que eles estão com uma ideia de bater o PSG na França. Tirar o título do campeonato francês do PSG. O Lyon está há muito tempo sem conquistar alguma coisa aqui na França. Então, seria excelente se a gente conseguisse ajudar o Lyon a conquistar o campeonato francês e bater o PSG. Com isso, meu nome com certeza ficaria entre os mais tops da Europa. Seria um feito incrível. O PSG, apesar de não ter tanto sucesso na Champions League, é o time que ganha praticamente todos os anos o campeonato francês. Outro motivo foi que eu queria novamente participar da Champions League. E o Lyon conseguiu a sua classificação na temporada passada. Porém, ele está na fase de classificação ainda. A gente teria que passar do PSV para entrar na fase de grupos, naquele grupão gigantesco da Champions League. E aí vão ser dois jogos aqui. Um jogo fora, o outro jogo na nossa casa. Como eu aceitei o contrato do Lyon, meu salário aumentou e veio para 71 mil euros por semana. Outra coisa é que o meu valor agora de mercado deu uma caidinha. 115 milhões, depois estava valendo 170 milhões também. Era um valor muito alto, mas a gente vai tentar fazer isso aumentar com certeza. E agora nada mais justo de eu conhecer meus novos colegas. Temos aqui o Orban, que é atacante, camiseta 9, 76 de classificação geral. Outro atacante de destaque é esse aqui, o Mikau Tadzi. Se eu tinha falado o nome dele certo, tá? Ele tem aí 24 anos e 79 de classificação geral para ser um bom jogador. E temos o experiente Lacazette como parça, porém, eu soube que ele está indo embora, está indo para Juventus logo que a janela de transferência abriu. Então vai ser uma perda grande. Ele com certeza ia ajudar bastante. Jogar do lado dele seria muito bom. Já na ponta, a gente tem alguns jogadores. O mais interessante deles, adivinha quem é? Sou eu, com 87 de classificação geral. Eu vou ter que passar um perrengue, porque o que eu estou vendo aqui, o time só tem um ponta direita. De ponta esquerda aqui tem o Fofana e eu. Vai ser complicado. Tem o meio campo direito também, mas ele é uma promessa. Só tem 66 de classificação geral. Vai ser tenso esse ataque aqui. Também tem o Gnonto, que é outro meio campo direito, que joga pela esquerda e também é atacante de 77. Interessante. O time tem vários meio campos centrais e tem dois aqui interessantes. Que é o Kakere, que tem aí 80 de classificação geral e também faz a volância. Tem o experiente Tolisso com 76. Também tem o Veretolt. Eu não sei pronunciar direito o nome dos jogadores, então me perdoa, tá? Mas também tem 80. Então o meio campo acho que está bem aqui. É um meio campo legal. Ainda tem o Mangalá aqui com 77. E é claro, não podemos esquecer o experiente Matite, que está aqui. Ele tem 1,94m, 78 de classificação geral. E ainda tem outros bons volantes, ó. 75, 73, 74. Lateral direito temos aqui o Niles de Parça e o Matos, que tem 76. E na zaga, temos uma zaga ok, tá? Senesi é o melhor jogador com 79. Depois vem um com 76 aqui, que é o Nyakate. E temos um brasileiro aqui que vai ser da hora. Abner Vinicius no lateral esquerdo e também o argentino Tagliafico. No gol, o destaque vai para o Perri, ex-Botafogo. Olhando então os melhores do time, temos eu, Lacazete que vai embora, o Kakerê, Veretouti, o Lucas Perri e outros jogadores. É torcer para a direção trazer mais alguns bons jogadores na janela de transferência. E sim, estou já com o meu visual novo, pronto para destruir nessa temporada. Espero que dê sorte. Agora uma notícia aqui que não tem nada a ver comigo, mas é interessante. O Borussia Dortmund foi campeão da Champions League na última temporada. Pensando de 2x1 o Barcelona. Que doideira. Bom, se a nossa missão é parar o PSG no francês, a gente vai ter um problema. Porque o Salah acaba de chegar no PSG. 77 milhões foi a transferência dele para o PSG. Vamos para o treinamento então, conhecendo a nossa equipe, conhecendo os nossos parça. Treino de finalização que o treinador aqui colocou para a gente fazer. E todo mundo fazendo aí com maestria. Tranquilinho, antes do torneio de pré-temporada. Torneio de pré-temporada é sempre importante aí. Para a gente conhecer o time melhor, conhecer os colegas, o que o treinador quer. As táticas que ele vai botar. Então vai ser da hora aí esse torneio de pré-temporada que já vai começar. A gente está fazendo treino, basicamente se preparando para o torneio de pré-temporada. E também na esperança do nosso time. Direção aí, direção. Contrato uns caras novos. Estamos precisando. Olha o Lucas Perry no gol. Estamos precisando aí de jogadores. Vamos ver se a gente vai ter reforços. Precisamos de muito, já que o PSG, além de ter um time forte, continua contratando bem. Como a gente viu agora, o Salahzinho chegou e vai ser o nosso rival nessa temporada. O torneio de pré-temporada foi definido e esses são os times que vão jogar. Beleza? A gente vai pegar a Fiorentina, o Stuttgart se eu estiver certo, isso mesmo. E também o Hoffenheim. E o treinador montou uma equipe aqui completamente diferente do que eu estava imaginando. A tática é bem estranha. A gente vai jogar de atacante pelo lado direito. Vai ser a primeira vez que eu jogo de atacante. O sistema é com três zagueiros, dois laterais, três meio-campos ali mais defensivos. E eu e Mikau ali na frente. Vou apelidar o meu parça de Mikau que é mais fácil. O torneio de pré-temporada é aqui na Alemanha, tá? E olha que estádiozinho. Da hora, tá? Aconchegante. Bonitinho, cara. E tem um telão lá bem da hora. Eu tenho que me acostumar na minha nova posição. Vamos ver se eu vou conseguir desempenhar com sucesso aqui a função de atacante pelo lado direito. Aí, estou aqui, hein? A bola chegou aqui. Vamos. Já estou aqui na frente. Já solta o pé, amigo. Solta o pé. Boa! A derreia está lá do outro lado. Valeu, Mikau. Pode ser aí uma dupla interessante. Podemos fazer uma parceria daquele jeito. Bola na área. Alguém vai cabecear para a gente. Chega a gente está chutando, filha. Cruzou. Vamos tentar o chute colocado. Aí! Quase peguei o derreia desprevenido. Voltou. Vamos tentar o chute agora. Forte! Quase! 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 Estamos tentando. Estamos chegando bem. Bom, o treinador definiu que eu sou o cara da bola parada, né? Então eu tenho que caprichar aqui. Ó. Só foi falar em caprichar. Eu não caprichei. Calma. Ô, louco. Dominei mal. Consegui recuperar. Eles recuperam a bola do ataque. Calma. Vai embora. Ai, tentou uma tabela no meio. Estava complicado ali, né? Vamos lá. Boa bola, hein? Boa bola. Dominei. Vem de De Gea. Ai! Não posso perder. Briguei. Caramba. Não! Tudo bem. É um amistoso, mas não posso perder um gol desse. De novo. Pegou! Foi buscar o De Gea. Já começamos aqui uma batalha interessante. De Gea com a sua experiência. E eu chutando firme, chutando forte. Ele vai se dando bem. Que defesa. Vai lá. Cabeceia. Toma, De Gea. Golaço! Vamos! Que cabeçada absurda do Tagliafico, velho. Bom, se eu não estou acertando a finalização, assistência eu acerto. Tagliafico também pulou bonito demais. Ele é o capitão do time. Cabeceou forte. Se liga só que pancada que saiu da cabeça do Tagliafico. E o zagueiro ali não conseguiu, né? A verdade é que nosso time está amassando eles. Já 1x0 está pouco até. Calma, amigo. Tentei um toque no meio e não deu, mas tudo bem. Bola é nossa ainda. Boa bola. Olha lá. Vamos. Vai. Por cima. Por cima. Na trave. Que pecado, velho. Não é possível. Ih, rapaz. Que que é isso? Lucas Perri ficou parado. Perri. Defesaça do Perri, velho. Vou aqui, hein. Ah, passei errado. Agora. Agora. Tem que defender um aí. Tem três em cima ali. Acho que... Vou falar a real pra vocês. Essa taxa que o treinador montou. Tá muito boa. Ih, agora eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Tentou fazer a falta, não conseguiu. Vai, De Reia. Pega lá. Gol. Agora foi. Outra puxada de contra-ataque impressionante. É que eu falei, mano. O time tá bem montadinho, tá? Eu achei estranha a tática. Mas, por enquanto, contra o Fiorentino. Nossa, chegou atrasado o zagueirão ali, hein. Nem viu a cor da bola. Vai funcionando muito bem. O time fica ali fechadinho. Fica bem. E aí, quando vai pro ataque, é muita velocidade. Já reperei a bola aqui. Solta aqui no Mikau. Ó, a gente vai se tendo bem, tá? Olha o tapa na frente. Agora o zagueiro veio bem, tá? Mas eu briguei. Boa. Aí, Mikau. Ele ganha. Bonita jogada. Audacioso. Gostei. De atitude, né? Girou. Bateu. Ó, o time já fecha. Ó, fica fechadinho, tá vendo? Pronto pro contra-ataque de novo. Time fechadinho. Só esperando o erro deles pra partir com a bola. Ó. Tô gostando disso. Boa bola, ó. Voltou pra correr aqui. Mas não se apresentou na área também, né? Calma lá. Ah! Foi mal. Não era em você, não. Recuperamos. Agora. Chegou bem zagueiro. Tô aqui. Opa. Opa, juiz. Opa, seu juiz. Levei uma carga ali nas costas, o juiz não deu nada não, pô. Mas foi falta. Beleza, né? E agora? Vou deixar os caras fazerem o gol? Ó, vamos chegar e vamos bater. Tô achando espaço. Boa, fechou todo mundo ali. Belíssima atuação. Primeiro jogo. Com a camisa do Leão. Gostei demais do time. Tudo bem. Campeonato de pré-temporada, né? Não dá pra levar tão a sério ainda, porque quando começa a temporada os jogos são mais complicados, os jogos mais difíceis. Mas é um início interessante. Bom, já como eu vou ter que atuar como atacante, eu pensei agora em melhorar minha parte física, né? Porque ali no ataque eu preciso muito de embate corpo a corpo. Então eu vou melhorar um pouquinho aqui força, fôlego e vou dar um foco um pouco nisso aqui. Bom, e temos uma notícia bem interessante. Gnabry foi contratado e já apresentado. E olha, ele tem uma idade muito boa. Só 30 anos ainda. Tem muito o que render. E é interessante também que ele faz várias posições. Meio campo direito, atacante e meio campo esquerdo. Agora, vamos saber como que o treinador vai usar o Gnabry. Ele chega aqui com 82 de classificação geral e vai usar a camisa número 8. Ele já chega sendo aqui um dos melhores do elenco. Bom, o Gnabry não tá no time titular até o momento. O time titular vai ser esse aí pra essa partida contra o Stuttgart. E agora estamos no estádio do Dortmund, hein? A gente jogou contra eles na Champions League. Eles foram campeões, a gente descobriu. Mas, cara, olha só. Da hora tá aqui de novo. Dessa vez jogando contra o Stuttgart. Vem um aqui, ó. Sai fora. Vamos levando. Boa. Carregando aqui, indo pra cima. Vamos levando. Boa jogada. Ai, era no meio da área. Era no meio da área. A bola foi lá atrás. Olha eles chegando. O time ali fechando pelo meio. Bem, bem. Marcado. Mikau, vou aparecer aqui na frente. Mas eles estão marcando bem. O passo foi errado. Mikau recuperou. Bem. Isso. Pra cima. Ai, conseguiu. Tocar na bola. O time deles completamente diferente do Fiorentina. Toca bem melhor a bola. Segura mais. Tem mais posse de bola. E a gente fica marcando daquele jeito. Mas não consegue ter tanto sucesso. Que ele tem mais qualidade no passe. Boa. Aí, ó. Ai, ai, ai. Foi mal. Recuperamos. Agora é o nosso jogo. E mim. Calma. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Lá na frente, ó. Solta aqui. Boa jogada. Vamos pra cima. Agora, quem chega? Ai, quase. Briga, briga, briga. Boa. Consegui girar. Muito marcado. Escapei aqui bem no primeiro. Aí. Vou passar, hein. Ai. Boa. Chute cruzado. Pegou o goleiro. Boa chegada. Quem sabe agora alguma coisa de escanteio. Ai, ai, ai. Tagliafico. Essa jogada tá boa, hein. Meu escanteio pro Tagliafico tem sido algo interessante. Tentar me infiltrar aqui no meio, mas tá complicado. Calma. Aí. Olha que bonito. Ai, se ele acerta o passe, eu ia ficar na cara do gol. É, um empatezinho. Bom, o que deu pra ver também nesses dois primeiros jogos é que nossa defesa tem um sistema sólido. A gente sofre pouquíssimas finalizações. Porém, a gente pegou um time com mais qualidade técnica e já não conseguimos ter tantos ataques assim. E pra fechar o torneio de pré-temporada, a gente vai pegar o Hoffenheim. Mas só que, por enquanto, o Gnabry aqui não tem jogado. Não vai entrar de titular nesse jogo aqui. Assim como foi o passado. E voltamos a jogar no estádio que a gente fez nosso primeiro jogo aí contra o Fiorentina, né. Estádio Bay Arena. Estádio Bay Arena, na verdade. Ou Bay Arena. Bay Arena. Eu sei que eles estão chegando. Fecha aí, time. Eu elogiei nossa defesa, ó. É uma defesa sólida. Consegui pegar a bola. Será que você consegue dar continuidade? Mando bem. Tentando dar a opção lá na frente, mas a marcação dos caras foi uma boa. Deu certo. Bora, bora, Mikau. Está marcado aí. Calma, segura aí. Quero me mexer aqui. Ih, rapaz. Ele... Uuuuh. Perre pegou. Que defesaça do Perre. Consegui livrar. Não consegui. Cara, o problema dessa tática também é o seguinte, né. Não tem pontas, né. Então a gente não tem ajuda no ataque. Os meio-campos chegam ali um pouco, mas eles ficam atrás da gente. Então eu olho para um lado, olho para o outro. Não tem ninguém passando, a não ser os dois atacantes. No caso, um sou eu. O outro é o Mikau. Que a gente fica meio que preso na marcação adversária pelo meio. Então vai ser complicado se acostumar aqui. Mas vamos tentando. Boa, escapamos aqui do primeiro. Até ficou para trás. Vai embora, vai embora, vai embora. Está impedido. Foi mal, Mikau. Quase que no primeiro lance, no segundo tempo a gente apronta uma. Agora. Mikau. Boa bola. Escapamos aqui do primeiro. Calma, filho. Calma, filho. Aí. Soltou aqui. Vai. Não deu para passar. Vocês viram, né. O time vai procurando um espacinho. O que você vai fazer, filho? Giramos bem. Vai de esquerda mesmo. Pegou o goleiro. Defesaça. Mas tudo bem. É para fora, parece. Tagliafico. Aquela jogada, Tagliafico. Aquela jogada. Gol. É a ligação. Lucas Tagliafico. Funciona e funciona muito. Mas o cruzamento daquele jeito. E ele se movimenta e pula muito alto. Olha que o zagueiro ali, o jogador que está marcando ele, pulou também. Pulou bem. Mas o Tagliafico é muito bom no jogo aéreo. Faz mais um. E agora temos a estreia de Gnabry. E ele entrou no ataque, hein. Ele entrou no lugar do Mikael. Interessante. Lucas e Gnabry na frente. Pode ser que a gente consiga formar uma boa parceria. Boa, boa. Mandou bem o Gnabry agora, hein. Vamos lá. Vamos tentar ganhar aqui. Ai. Conseguimos ganhar a primeira. Mateu. Vai. Vai. Gol. Gol importante. Para botar aquela pulguinha atrás da orelha do treinador, hein. Será que o Gnabry não é melhor que o Mikael? Já deu uma assistência. Entrou se movimentando bem. E aí, cara. Quase que o zagueiro consegue tirar a bola de mim. Mas depois... A gente escapou dele. A finalização foi boa demais. E foram bons jogos de pré-temporada. Já deu para ter uma noção de como vai ser o nosso time. É um time sólido na defesa, que sai rápido no contra-ataque. Porém, não tem muita movimentação lá na frente. Quando precisa ter aposta de bola, é um pouco complicado. Mas, no geral, se saímos bem, a gente foi campeão do torneio de pré-temporada. Com sete pontos em três jogos. Duas vitórias, um empate, quatro gols marcados. E não tomamos nenhum gol. Mais uma vez, o ponto positivo para a defesa. A defesa é muito sólida. Bom, depois do torneio de pré-temporada, agora o negócio é para valer. A gente vai enfrentar o PSV. O primeiro jogo vai ser na casa deles. O segundo vai ser na nossa casa, decidindo para ver quem vai continuar na Champions League. E o treinador já tem o seu time ideal na cabeça. É esse aqui e pronto. O Gnabry tem que conquistar o seu espaço. Ele é reserva do Mikael atualmente. E como eu falei, esse jogo é o que importa. E que decide muita coisa na nossa temporada. Se a gente sair fora da Champions tão cedo, vai ser muito decepcionante para a torcida e para mim. Que aceitei o desafio de vir para o Lyon na esperança do time jogar a Champions League. Pelo menos ir para a fase de grupos. Ô Mikael. Calma, eu vou brigar aqui. Ah, consegui ajeitar. Boa. PSV está marcando forte. Consegui escapar. Ele vai passar. Vai embora. Ah, e era só dar um tapinha na frente que se saía lá na frente. Bora, bora time. Marcação forte. Marcação forte, ó. O time está dando a pressão. Tem quatro jogadores. Três do Lyon aqui agora. PSV está tocando a meia bola. Escaparam bem. Os caras estão tocando a bola bem demais. Está segurando a bola com a camisa 10. Quase roubei do deste. Vai, 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 vai. Vai, meu marcador. Não fica olhando, não. Boa. Matite na experiência. Consegui girar aqui no primeiro. O cara está marcando aqui em cima. Vai embora, Mikael. Boa jogada. Devolveu bem. Vamos sair na cara do gol. Vamos embora. Vai. Vai, pegou. Não. Eu meti curva, mas tinha que ter sido mais curva. Ai, ai, ai. PR. Teve que buscar a bola. Ih, que despretencioso o lance, né? Parecia que não ia dar em nada. Quase que eles marcaram agora. Responderam bem. O time não se mexe muito. Agora foi bom passe. Vou cortar para dentro. Nossa, o zagueiro fez uma leitura excelente. E agora? Vamos deixar o Bacaioco levar. E aí, que fecha ali. Está todo mundo olhando. Vai um. Vai um. Vai, meu. Tagliafico. É você, né? Confio no Tagliafico, mano. Mas estão deixando os caras passar agora de boa. Vai. Nossa marcação é mais apertada que isso. Não é tão frouxo assim, não. Estão deixando tão... Ih, ele entortou. Vai. Tagliafico. Vai lá. Dá uma chegadinha. É só um pouco mais pesado. Não deixa os caras tocar assim, não. Eles estão chegando perto demais. Boa. Ah, não. Era em mim a bola, Mikal. Vamos tentar alguma coisa aqui. Já toquei de lado aqui que está complicado. Passa errado do Mikal. Foi bem. Foi nesse... O Dest está fazendo uma partida absurda. Serginho Dest. Está tranquilo ali. Eles melhoraram o segundo tempo. Eles não conseguem criar muita coisa, mas estão jogando melhor. Dá um cheguinho nele, pô. Voltou na velocidade. Ganhou. Boa. Nem tão boa assim. Vai, PR. Estamos com você. Meu Deus. Inacreditável. Inacreditável. Que golzinho safado foi esse. Cara, o PR fez um milagre. Mesmo assim, a bola passou. Olha lá. Ele foi levando o camisa 10, meio que batendo ali na sorte. A bola bate no PR. Bate nele. E volta na cabeça do Wakayoko. Olha que azar, velho. Que azar gigantesco. 1x0 para o PSV. Que golpe. O nosso time, eles estavam fazendo o segundo tempo melhor. De fato. Mas, pô. Tomar um gol desse é sacanagem, hein. Acabei perdendo a bola. Me distraí aqui. Perdi a bola. Tomar um golzinho desse não é mole, mano. Já roubei. Vamos, vamos. Vamos que dá para empatar esse jogo. A gente estava bem até na partida. Legal. Vamos bater cruzado. Vamos. Para empatar tudo aqui. Para empatar tudo. Não é assim não, PSV. A resposta é rápida. Imediata. Para botar tudo igual o Mikau tocou. A gente consegue dominar. Achar um espaço. O goleiro sai. A gente bate quase dividindo o goleiro. Mas a finalização sai perfeita. E a gente foi contratado para fazer a diferença. Para fazer isso mesmo. E empatamos a partida. E agora ele está tirando meio campo e botando o Gnabry. Nosso treinador está na ousadia. A tática está diferente do que eu estou jogando pelo lado esquerdo. Eu não sei qual tática ele está jogando agora. Mas a gente está... Ih, rapaz. Vamos que dá, hein. Vamos que dá, hein. Vamos. Bocou por cima. Foi forte. Mas dá para chegar. Escapei do primeiro. Levei para cima de mais um. Vamos levando. Quase. Quase um golaço. E agora? Tagliafico está lá. Será que vai dar alguma coisa? Tagliafico. Ele consegue cabecear. Mas o juiz acaba o jogo. Foi bom até. Foi bom. Ele saiu perdendo. Porque ele ligou horrível. Empatamos. E vamos embora agora. Jogar na nossa casa. Depois dessa partida temos outra excelente notícia. Mais um parça chegando. Vanderbergh foi contratado por 28 milhões de euros. E bom. Ele é zagueiro. E olha só. Tem aqui só 23 anos. Ou seja. Vai evoluir mais. E tem 79 de classificação geral. Além de ser um zagueiro alto. E chega para ser titular. Ele já é o melhor zagueiro junto com o Senesi. Então. Excelente contratação da diretoria aqui. Agora não tem outra. A gente vai para o jogo decisivo da Champions League. Vanderbergh já chega e vira titular de cara. Também. O time joga com 3 zagueiros. Não tem muitos zagueiros bons. Ele já veio correndo. Agora o Gnabry ainda continua buscando seu espaço no time. Ele está na reserva. Bola rolando. Jogo te dá vida rapaziada. Não tenho o que pensar. A não ser. Na vitória. Precisamos vencer para continuar na Champions. Como eu falei. Senão a nossa temporada vai meio que por água abaixo. Aí boa. Conseguiu um toque. Ah. E na hora do passe. Cuidado que ele é perigoso. Cuidado que ele é perigoso. Estão chegando bem. Olha o espaço para o chute. Isso. Fecha. Vai lá. Apoia lá Mikau. Tagliafico na marcação também. Os dois. Boa. Tagliafico foi monstro agora. Vamos ver se o time consegue armar contra-ataque. Eles fecharam rápido. Fizeram marcação alta aqui. Não deixaram a gente escapar na velocidade. Vambora. Vem para brigar por posição Caio. Aí. Ah. Não deu. Vai atrás. Vai atrás. Vamos fechar o passo aqui. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Vai meio campo. Vai meio campo. Vai em cima. Vai em cima. Bacaioco tem que dar uma chegadinha nele que senão ele deita. Isso. Vandenberg quase roubou a bola. 20 minutos. A gente meio que assistindo eles. Eles estão... Hum. Só foi eu falar que ele não está fazendo nada. O passo foi perigoso. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Está maluco. Boa. Marcação dos caras está sinistra. Capeiro primeiro aqui. Aí. Mikal. Vai na gente. Vou tentar o chute de esquerda. A mesma pancada em cima do goleiro. Saiu, velho. Segundo tempo. Mesmo problema. Bacaioco deitando e rolando. E a gente correndo atrás. Isso. Vai. Cuidado. 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 Não pode perder aí. Tira, meu zagueiro. Liga aí. Caramba, moleque. Nosso time não está chegando firme. PR. Salvou. Vai embora na área. Tem que tirar daí. Nossa. Que paulada de cabeça. Perdeu uma posse de bola já, hein. Tempo todo correndo atrás do PSV, cara. Joguinho patético até agora do nosso time. Não estamos bem. E sempre ele está impedido. Graças a Deus. Calma, time. Vamos construir devagarinho. Não. Vamos perder a posse já, não. Vamos com a bola. Olha a marcação dos caras. Tem muita gente aqui no meio do campo. Boa. Vai, vai, vai. Vai. Ah, mentira que está impedido. Veretua. Aqui. Boa. Vamos descendo ganhando o campo. Olha lá, ó. Ah, ele está impedido de novo. Não é possível. Cara, na hora, velho. Ele deu um passo para frente na hora que eu fiz o passe. E aí ficou impedido. Belíssima recuperação. Vamos embora. Vamos na velocidade. O cara já fechou na frente. Vamos embora, filho. Aí, ó. Boa bola. Ele gira. Rolou. O chute no cantinho. Não foi tão no cantinho assim. Bom, terminou empatado. E agora? Será que vai para os pênaltis direto? Na verdade, prorrogação. Então, vamos lá, hein. O que acontece é que nosso time olhou muito o PSV. Eles não conseguiram criar muito, mas foram melhor que a gente. Começou já eles cozinhando o jogo, né? Eles tocam a bola de lado. Eles procuram melhor a jogada. E, ó. Vamos ficando com ela. E a gente correndo atrás. Foi assim o jogo todo. Perigo. Quase um golaço. Vai, time. Vai, time. Vai. Mano, olha onde eu estou. Estou vindo aqui na marcação. Tentar ajudar, pressionar para a gente roubar a bola. Mas não está fácil. Não está fácil. Caramba. Isso. Vou voltar a Glefico. Será que eu ganhei na velocidade? Vamos embora. Vamos embora. Vamos brigar. Ah. Vai acabar. A gente vai para os pênaltis mesmo. Vai ser decidido nos pênaltis. O juiz vai acabar. Já podia ter acabado, na verdade. Agora sim. Vamos para os pênaltis. Eu que abro aqui as cobranças de pênaltis. Vamos lá. Nunca perdi um pênalti. Até hoje. Até hoje. Até hoje eles perderam também. Meu Deus do céu. Tudo igual. Na trave. Que isso? Mano, está muito maluco. Isso aqui está tudo muito rápido. Vou... Está bugado. O jogo está bugado. Está bugado. Não, isso aqui não... Não. Tem alguma coisa errada. Até quando a bola vai no gol, está estranho. O que é isso, mano? Simplesmente todo mundo errando o pênalti, tirando aqui o jogador do nosso time que fez. Melhor para a gente. Boa! Passamos de fase em umas penalidades. Muito estranho. Muito estranho. Essas cobranças de pênalti. Parece que estava bugado. Parece que a bola não ia para o gol. Sei lá. Aconteceu que eu perdi meu primeiro pênalti. Mas passamos de fase. Isso que importa. Agora o treinador tem que dar um jeito desse time, hein? Time completamente passivo. Essa partida olhou mais do que jogou futebol. E o Camisa 9 aí soltou o pé para gravar a classificação do Leão para a próxima fase. E olha como o nosso time não foi bem, né? Duas finalizações apenas. Seis para eles. Muito menos posse de bola, né? Foi um amasso do PSV na posse de bola. Bom, eu pensei que a gente ia para a fase de grupos. Agora a gente foi para o mata-mata, tá? E a gente vai pegar o Galatasaray. Então, Champions League, a gente tem um bom caminho até chegar àquele grupão ainda. Eu sei que esse início no Leão está da hora demais. Um novo time, novos colegas, novos desafios. E eu estou com muita fome de gol. Quero ajudar muito esse time. E com certeza quero evoluir cada vez mais.